Galera, anunciaram a nova temporada de Os Nove Reinos, a oitava e última temporada da série. Sim, Os Nove Reinos tá chegando ao fim e o trailer revelou muita coisa nova. Quem assistiu sabe do que eu tô falando e essa temporada tem tudo pra ser a melhor de todas. Afinal, agora temos a ascensão do Jormungand, o retorno do Tostador, que nós achamos que ele tinha morrido, né? A aparição do cajado da Valk e muito mais. Tem muita coisa pra acontecer e por isso hoje eu vou contar pra vocês todas as novidades da série. Além de analisar o novo trailer e explicar o rumo da história. Agora continue aí comigo e vamos começar. Bom pessoal, pra ser sincero com vocês, esse vídeo ia sair só semana que vem. Eu tinha outro vídeo programado pra hoje, mas eu precisava mostrar essa novidade. Então eu adiei o outro e fiz esse aqui rapidão, até porque eu tô bem empolgado e acredito que vocês também. Então sem ficar rolando, vamos logo comentar sobre a última temporada. Que trailer sensacional. Na minha opinião, esse foi um dos melhores de todos até agora. Pensa no tanto de coisa que tem pra gente observar. Desde o começo até o final dele, os produtores deram dicas do que teoricamente vai acontecer. Além de sanar algumas dúvidas, né, que tínhamos desde a temporada passada. Como por exemplo, Tocha do Céu. O dragão tostador, né, que nós achamos que ele tinha sido devorado e que agora retornou. Portanto, o que as pessoas não pensaram é que pode ser outro tostador. Bom, a gente vai comentar sobre isso também. Certamente tem muitas novidades. Então eu vou começar falando do tema principal da temporada. A ascensão do Jormungand. Como vimos na sétima temporada, ele foi liberto da sua prisão. E simplesmente fugiu pelos nove reinos. Portanto, agora nós sabemos o problema que isso resultou. Pois o Jormungand está causando terror em todos os reinos que ele passa. Destruindo e devastando tudo em seu caminho. Diversos reinos já foram afetados e não tem como parar essa criatura. Sendo talvez a maior dificuldade da temporada. Aliás, o próprio trailer revelou isso acontecendo. E vai ser muito legal ver como eles vão parar o Jormungand. Além dessa trama principal. Temos a volta de um dos vilões que marcou presença nas temporadas passadas. O temido tostador. Que tinha sido pego, né, pelo próprio Jormungand. Supostamente morrido. Mas que foi revelado no trailer e provavelmente voltou a ser do mal. Já que apareceu disparando sua chama lá no Reino do Fogo. Além da hipótese dele ser outro indivíduo da espécie. Embora nada tenha sido confirmado. O que a gente sabe de fato é que vai ter um tostador na série. Mas isso já era meio esperado por assim dizer. E o que me chamou a atenção é que o Tom vai usar o cajado da Valka. Pra tentar controlar o Jormungand. Oh my God! Sim, ele achou ele e é exatamente o mesmo método que a Valka usava e é literalmente o cajado dela. Sendo uma das únicas formas de derrotar essa criatura. Simplesmente treinando ele. Agora como o Tom vai fazer isso temos que esperar pra ver. É muito interessante reparar que essa temporada vai mostrar realmente a batalha final. O Jormungand versus o mundo escondido. No caso todos irão se juntar contra essa ameaça maior. E com certeza vai ser muito legal ver isso acontecendo. Nada além do esperado né? Pra uma última temporada. O mínimo era realmente isso. Fechar a série com chave de ouro. Por isso na minha opinião a 8ª temporada será de fato a melhor de todas. Pois tá sendo rodeada de mistérios. E a comunidade que gosta da série tá muito empolgada pra ver o desfecho dela. Todo esse hype envolvendo a ascensão do Jormungand resultou em diversas teorias feitas pela própria comunidade. Como por exemplo a aparição do verdadeiro rei dos dragões. Que não foi citado e nem mesmo apareceu em nenhum momento. A gente sabe que cada reino tem o seu líder. Mas o mundo escondido como um todo precisa de um rei. E possivelmente ele apareça nessa temporada. Ainda mais com esse problemão que é o Jormungand. Mas vamos esperar pra ver lembrando que é apenas uma hipótese. Apesar que seria muito legal se aparecesse o Banguela ou um besta implacável. Enfim pra quem tava na esperança de conhecer novas espécies eu tenho uma boa notícia. Vão sim ter novas espécies tá? Como por exemplo esse dragão azul. Que eu ainda não sei o nome e ele só apareceu durante meio segundo. E inclusive pode ser que apareça mais espécies originais. Porque foi falado que o Tom vai recrutar um exército de dragões. Ou seja, pode ser que alguma espécie original faça parte disso. Enfim, não podemos esquecer de comentar sobre o novo reino que também tá no trailer. Eu sei que ficou bem nítido, mas o próximo reino é o Reino da Dragosita. Um lugar cheio de dragosita que guarda uma espécie de gema. E supostamente ela seria a chave pra descobrir outros reinos. Uma curiosidade importante é que o verdadeiro nome dele é Reino dos Deuses. Dando uma pista de que talvez o verdadeiro rei more nesse lugar. Então talvez seja uma pista de que existe um rei misterioso que vai ajudar o Tom. Lembrando que continua sendo apenas uma teoria tá? Bom, de resto temos a união da Icarus com os treinadores. Coisa que eu achei muito legal, pois é como se todos estivessem se juntando pra derrotar o Leviathan. Já que agora ele saiu pra superfície né? Então a dificuldade é ainda maior. Pois o problema acaba envolvendo a Icarus também e não só o mundo escondido. Além de que o Serra Elétrica e a Sledkin continuam sendo aí os vilões secundários. Pois dá pra ver o Tom enfrentando ele mesmo com uma ameaça gigantesca pra se preocupar. Revelando que o Serra Elétrica provavelmente vai ser derrotado. Afinal se é a última temporada, teoricamente todos os problemas terão que ser resolvidos. Ou ele vai acabar fugindo de lá ou vai se tornar uma pessoa do bem, se juntando aos treinadores. E isso eu tô bem ansioso pra ver. Comenta aí qual é a sua expectativa pro final da série. E escreve o que você acha que vai acontecer aí. Lembrando, tudo o que eu falei aqui foi com base no trailer. Então pode ou não acontecer. Portanto o que todos podem esperar é que algo grandioso vai marcar o fim da série. Não sei porquê, mas é o que provavelmente vai acontecer. Então tudo vai girar em torno desse confronto entre Jormungandr, o mundo escondido e os treinadores. Como eu falei pra vocês. Então o Tom vai precisar de ajuda e talvez ele conte com a família do trovão. Talvez o escavador ou literalmente um exército nessa jornada. Sinceramente eu tô bem empolgado e acho que todos também devem tá. Aliás, até quem não gosta da série vai querer ver como será o final dela. Lembrando que terão outros vídeos, tá? Esse aqui é apenas uma análise do trailer. Então fiquem tranquilos e qualquer informação nova que tiver eu vou trazer aqui pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o link da minha loja vai tá na descrição juntamente com todas as minhas redes sociais. O link do Seja Membro e meu servidor no Discord. E eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!